Tudo bem, gente? Gente, olha que coisa linda, maravilhosa, ó Isso aqui é o arremoprado Sida e suas orquídeas da Maranda Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo A mais um replante, gente Como salvar a sua orquídea Gente, isso aqui eu só tô dando um exemplo Ela floresce bastante, gente Esses dias mesmo já floresceu aqui Isso que é um híbrido de cateleia Então se você gosta de ter muitas flores Sempre ter flores no seu orquídeo, no seu cultivo Essa é uma das orquídeas que floresce bastante Bastante perfumada, maravilhosa Ó, cultivada aqui, ó Nessa placa de peroba Olha que linda, aqui está Está cultivada no sombre de 70% Bastante claridade Gente, as cateleias pra flores gostam De umidade no ambiente Mas também gostam de muita claridade E olha aqui, ó Vocês lembram Do replante que eu fiz aí com vocês? Nesta barquinha de Goiabeira, gente Isso aqui é goiabeira, ó Essa aqui é um híbrido de salmão Tá aqui na época que eu fiz o replante Ela estava florida Depois que vocês assistirem esse vídeo Vocês vão lá e assistam esse Que eu vou deixar ele no final da tela Gente, fixado também nos comentários Fixado na descrição do vídeo Gente, pra vocês verem Na época eu recebi um comentário Essa orquídea, gente, na época Estava muito desidratada Ela estava tomando muito sol Ela floriu só pra chamar a minha atenção na época Estava muito desidratada Aí eu plantei ela aqui, ó Amarrei ela nesta barquinha E aí recebi um comentário Você já recuperou uma orquídea assim? Tá aqui, gente Ela não tá florida ainda Porque quando a sua orquídea fica doente, gente Ela demora pra florir Ela tem que se recuperar bem, gente Você tem que ir cuidando dela Dando adubação Pra ela poder soltar brotos Novos brotos, ó Já tem, ó Saiu este broto Saiu este Saiu este Saiu este, ó Tem outro aqui no cantinho Aqui Gente, tá aqui o resultado Não floriu, gente Mas a minha orquídea está recuperada Aquelas folhas que estavam desidratadas Ela foi descartando, ó Secou este bubo Secou este, ó Deixei aqui de propósito Pra vocês verem como que é Pra você recuperar a sua orquídea Você não vai recuperar aquela folha que está desidratada Aquela folha vai cair, gente Quase todas as folhas vão cair Mas ela vai te dar brotação nova Nas próximas brotações que vierem Já virão flores Então é assim, gente Que a gente recupera uma orquídea Cuidando Esperando as brotações novas Ela vai demorar pra flore novamente Orquídea que flore, gente Direto é uma orquídea que não fica doente Se a sua orquídea ficar doente Você tem que cuidar dela Mas ela vai demorar um pouco Pra te retribuir com florações Que é o que a gente gosta, né? Nas orquídeas A gente ama Mas a gente primeiro tem que cuidar, gente Do vegetal Da nutrição da orquídea No sistema radicular Pra depois Ela te presentear com florações É assim E hoje Nós vamos replantar, ó Isso aqui é uma placa de sanção do campo Gente Não importa a madeira, gente Sendo uma madeira resistente Você pode plantar em qualquer madeira A sua aqui Gente, ó Tem uma torceira de nobilho aqui Muito bonito É nobilho Amaliai Ele começou, gente Desde quando eu comprei Ele veio no cachepô Mas o cachepô já tava bem velho Aí Tava com muito É... Começou a apodrecer, gente O cachepô E aí ele começou a dar sinal De que ia De que tava doente, ó Já caiu algumas folhas E agora o que que eu vou fazer com ele Vou plantar ele aqui, ó Pra me recuperar ele Não vou deixar ele morrer Ele já floriu aqui comigo Depois que chegou Depois da minha coma Deve ter um ano já Que eu comprei ele Veio plantado E agora eu vou aqui, ó Vamos replantar ele, ó Que vocês vão ver Como é que vocês vão recuperar As suas orquídeas Que ficam doentes Porque não tem jeito, gente Quem tem orquídeas Aparece doença Olha Eu já esterilizei a minha tesoura Eu vou cortar, ó Essas raízes aqui, ó Que estão velhas Que eu tô percebendo Que tá seca Tá aí eu aqui de... Quando uma planta Tá velha A gente não vai lá Não poda ela Pra ela Pra dar mais força Pra ela Pra ela Se sentir assim Mais vigorosa É assim que a gente faz Só não vou cortar Essas raízes aqui, ó Essas aqui estão durinhas ainda Mas as velhas Poder Vou cortar Vou até cortar aqui, ó Depois vou passar Um selante aqui Ó Essas raízes aqui, ó Elas podem bifurcar Mas o interessante Pra planta É que ela vai soltar Raízes novas Ó Esse aqui é broto de floração, ó Tá seco Posso cortar Esse daqui tá verde Ó Esse broto de floração Não vai mais brotar Então vou cortar ele aqui Vou passar o selante Os bugos antigos, gente Não floresce mais É só... Agora tem que esperar Sair broto aqui, ó Aqui Que é a frente da orquídea Pra ela vir mais florações Essas raízes aqui, gente Estão verdes Então eu não vou cortar Vou deixar aqui Que elas podem bifurcar Que elas vão ajudar A orquídea se nutrir Deixa eu pegar o meu próprios ali Olha, esse daqui é o próprios Puro Que a gente compra na farmácia Pra selar Ele é fungicida Batricida Vai ajudar Vai evitar, gente De Pegar fungo Aqui é onde que eu cortei Ó Selei Selando aqui também, ó Só uma gotinha, gente Só uma gotinha Você já vai Selar Forte Esse daqui, gente Não sei Já tá doente, ó Se vai Brotar Pode ser Que brote Nunca A esperança é a última Que morre, né E aí vamos aqui, ó Vou mostrar uma valqueriana Ali que eu plantei Uma muda Pra vocês verem Como já tá enraizado Isso aqui é uma sanção do campo Pô, madeira bem resistente Bem pesada Um pouquinho de esfagno Passar a fita aqui Fiz bastante furos Fiz bastante furos nessa madeira, gente Que os furos Não deixam a água ficar empossada E ajuda a dar Mais umidade Um pouquinho a mais Pra workit O meu esfagno Eu deixei ele de molho, gente No enraizador No Rotex Se você não tiver Nenhum enraizador Não precisa O importante é você Colocar a sua orquídea E amarrar ela, gente Afirmar Ela bem firme Um pouquinho de esfagno Misturado, gente Com casca de arroz Carbonizada Casca de arroz Carbonizada Contém o silício Que é ótimo No sistema radicular Da planta, gente O enraizamento Eu tenho que pegar O anicate Pra puxar Pra ajudar a apertar Pode apertar Gente, sem dó Sem dó Que é pra sua orquíde Ficar bem firme Ó Já firmou bem A minha orquíde Tá bem Um fungicida, gente Um fungicida Mais fraquinho Que é o Caltrine, gente Caltrine É muito bom Pra matar as praias Olha, gente Olha aqui Pra vocês verem A valqueriana Era uma mudinha Só um corte Que eu ganhei De presente Lá da Cida De Goiás Quando veio Esse nobilho Olha Amarrei aqui Olha pra vocês verem O enraizamento Olha aqui Ela saiu Uma cápsula Na época Ela floriu E está saindo Um brotinho Aqui, ó Pode ser um broto Ou pode ser Uma floração Que vai vir aqui Olha aqui, ó O bobinho Gente, vocês sabem Que um bobinho Desse aqui, ó Se você tiver Só um bobinho Desse Ele Se você amarrar Ele na madeira Ou pôr no vaso Ele solta broto Pra vocês Só um, gente Só um solta broto Já fiz a experiência Aqui E até tem vídeo Aí no canal, gente Disso Olha aí Que maravilhosa Bem bonita, ó Deixa eu ver O nome dela Uma valqueriana Tipo Nativa Meu adubo MCL Adubo aqui da Arortolândia O adubo orgânico Gosto muito dele Posso colocar aqui, ó Em cima dos risomas Ele tem o fungo Micorriza Que ajuda No sistema radicular No sistema radicular Da planta É O enraizamento Nas brotações Ajuda em tudo Eu não coloquei adubo, gente Nessa orquíde Quando replantei Quando a orquídea Você replanta Sua orquídea Sua orquídea Se sente muito, né Principalmente Porque foi um corte Aí, ó Próximo broto Saiu menor Mas agora Com a adubação Ela pode vir Mais bonita A gente vem Borrifar água E ele vai criar Um mofinho E vai grudar Aqui na Na planta Vou colocar Mais um pouquinho De adubo Nessa daqui Quem disse Que o orquíde Quando tá florido Não precisa de adubo Precisa, gente Precisa Sabe por quê? Tá aí nutrindo Ela já Não é pra nutrir Essa floração Aqui, ó Essa aqui já floriu Pro próximo A brotação, gente Tá vindo flores lindas E maravilhosas Pro outros Novos Flores lindas Adubo É muito importante Para as suas orquídeas Ela precisa De adubo Como nós Precisamos De alimentação Porque ele também Precisa de alimento 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 Saudável Alimento Maravilhoso Pessoal Fiquem todos Com Deus, gente Até o próximo vídeo Pessoal Um beijão No coração De todos Tchau 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 Tchau